Música Filhos menores poderão levantar valores previdenciários depositados em poupança do pai falecido. O acórdão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. As duas crianças representadas pela mãe buscavam autorização para levantar o saldo residual previdenciário de aproximadamente R$ 1.800 depositado judicialmente em conta poupança do pai falecido. No pedido de expedição de Alvará, a Defensoria Pública alegou que os filhos viviam em estado de pobreza de forma que os valores seriam imediatamente revertidos em benefício deles, especialmente para gastos com educação. Em primeiro grau, o juiz determinou a expedição de Alvará para levantamento do valor residual mas negou o pedido de liberação imediata dos valores e definiu que o montante deveria ficar depositado em conta judicial até que as crianças atingissem a maioridade. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que levou em consideração o fato de as crianças receberem pensão por morte. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial com base nos princípios do melhor interesse da criança e da razoabilidade. O relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, afirmou que a negativa injustificada de levantamento de valores depositados em juízo a título de herança aos filhos, ofende disposições do Código Civil de 2002, especialmente quando a contia pode favorecer as condições de alimentação, educação e desenvolvimento das crianças.